Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O ser que é de poder Ele faz o que ele quer Soberão e forte até o fim Ganha a luta sem lutar Deixa a luta e faz dançar o inimigo Te louvar Deus que brinda a vitória Te louvar Deus que faz a vitória Te louvar Vai mudar a sua história Quando Deus tem prazer Ninguém pode parar Quando uma mensagem vai trabalhar e pegar Mais a luta e descer Mais a água subir E se eles faltarem Vai o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião É a honra e ser Deus E ter uma noção O seu casal é capaz De parar de provar Este é o Deus O seu casal é capaz Ele faz o que ele quer Se herança e faz dançar o inimigo É o Deus E o Deus E o Deus E o Deus Venha a luta sem lutar Veja o que faz dançar o inimigo Jeová Deus de vida E de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar a sua história Hoje é aqui Quando Deus tem prazer E quem pode parar Quando uma mensagem vai trabalhar E o seu casal é capaz Aleluia Mas a luta e descer Ele faz a água subir E se eles faltarem Vai explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião É a honra e ser Deus E ter uma noção O seu casal é capaz De parar de provar Este é o Deus O Deus E o Deus E quem pode parar Quando uma mensagem vai trabalhar E quem pode parar Mas a luta e descer Mas a água subir E se eles faltarem Mas o inferno Ele sempre resolve Sem ter reunião É a honra e ser Deus E ter uma noção O seu casal é capaz De parar de provar Este é o Deus Ele sempre é o Deus O meu irmão Ele sempre é o Deus Deus Ele sempre é o Deus Deus Meu irmão O seu casal é capaz O meu irmão O seu casal é capaz O seu casal é capaz